Olha só a pergunta, gente, da Euflorzina Escliamis. Euflorzina Escliamis, ela deixou a seguinte pergunta para mim. No meu YouTube, ela perguntou assim, como vencer a preguiça? Olha só a pergunta, como vencer a preguiça? Eu pergunto aí, eu quero perguntar a vocês, quem é que se considera uma pessoa preguiçosa? Vocês se consideram uma pessoa preguiçosa? Vocês se consideram... Eu estou falando de preguiça crônica, né? Daquela pessoa que não consegue se movimentar, não consegue se mover, né? Então, a preguiça, gente, ela tem a ver, claro, que tudo é sistêmico, né? A gente nunca fala de uma coisa, porque tem pessoas diferentes, né? Então, a preguiça pode ser uma coisa negativa se ela trava a sua vida, se ela te impede de agir, né? Então, assim, a primeira coisa que eu digo para superar a preguiça é você ter um propósito na vida. É você se sentir com uma missão de vida, né? Ou seja, você amar o que você faz. Você está fazendo aquilo que você... Que você... Que toca o seu coração. Eu não conheço pessoas que vivam com propósito, que amam o que fazem, que sejam preguiçosas. Eu não conheço, né? Eu não conheço, eu não conheço pessoas cheias de propósitos, pessoas do bem que sejam preguiçosas. Eu não conheço. Então, assim, normalmente a preguiça vem quando a gente está com desânimo, a gente está desconectado, a gente está sem força, está sem energia, a gente está fazendo o que a gente não gosta, a gente está com a mente muito contaminada com negatividades, a gente está olhando para a vida dos outros, em vez de estar olhando, ou seja, olhando para o quintal dos outros, ao invés de estar olhando, cuidando do nosso quintal, entendeu? Então, eu acho que a preguiça é um efeito colateral também da alimentação inadequada, muito açúcar, muito carboidrato branco, muita alimentação industrializada, muitas toxinas, né? Muitas toxinas que terminam tirando a sua vitalidade, tirando a sua energia, a falta de sol, a falta de natureza. Então, é uma coisa ampla, né? Mas o que eu recomendo, o que eu recomendo como o melhor antipreguecite do planeta é você buscar um propósito de vida, é você se apaixonar por aquilo que você faz, é você descobrir a sua missão de vida, ou seja, é você amar aquilo que você faz, é você se comprometer com o bem, de fazer coisas boas, porque a gente, quando a gente ama o que a gente faz, hoje, pra mim, os dias, de domingo a domingo, eu tô na ativa, eu escolhi o estilo de vida que eu crio as minhas férias, o horário que eu quero, quando eu quero dormir mais, eu durmo, se eu quero dormir mais tarde, eu durmo, se eu quero dormir mais cedo, eu durmo, se eu quero acordar mais cedo, eu acordo, se eu quero tirar férias, eu tiro, entendeu? Mas eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo, fazendo aquilo que eu amo fazer. Então, assim, não tem essa coisa da preguiça. Agora, eu posso querer, de repente, tirar uma tarde pra não fazer nada, pra fazer o que eu bem entendo, ou seja, organizar o meu tempo da forma que eu achar melhor, mas a motivação que nós carregamos dentro da gente é que é o antídoto para a preguiça. Claro que também buscando alimentação de qualidade, alimentação energética, alimentação orgânica, tudo isso aumenta a tua energia, porque o nosso corpo também é uma usina de transformação de outras energias, né? E se você está ingerindo boas energias, naturalmente que você vai ter, o seu corpo vai devolver pra você, o seu corpo vai devolver pra você essa energia também da melhor maneira, né? Então, você não fala com orgulho, mas já acrescentei uma atividade física, sua alimentação, bebendo mais água, chá, é isso, é isso, Eloísia. Tira os açúcares, tira os refinados, tira os industrializados, porque tudo isso rouba a tua energia, né? Rouba a sua energia. A pessoa que está comendo muito açúcar branco, principalmente branco, sal branco, essas coisas, né? Então, muito produto industrializado, muito enlatado, muito embutido, muita coisa, então, isso aí tira a sua energia, porque o seu corpo vai ter que trabalhar pra limpar essas toxinas. Então, essa energia que o corpo está usando lá pra liberar essas toxinas, você poderia estar usando pra cantar, pra dançar. Então, vai tocar um violão, vai cantar, vai dançar, vai correr, faça atividade física, vá pra natureza, entendeu? Mas, assim, sobretudo, busque a conexão com o seu propósito de vida. É o melhor antídoto pra preguiça, é você ser apaixonado pelo que você faz, é você se sentir no caminho, né? É o chamado, né, como o Don Juan, né? Falar o caminho do seu coração. E isso não tem idade, viu, gente? Não venha com esse papo de idade, não. Se você tiver 100 anos, você pode, de repente, se conectar, buscar essa conexão com o seu propósito e dizer show preguiça, né?